Bora de passo a passo, vamos fazer uma linda florzinha. Espero que você goste desse vídeo, dá o joinha, comenta, não esquece, tá, pessoal? Seu joinha ajuda muito e o seu comentário também. Já adiantei uma parte, vou deixar outro passo a passo de florzinha aqui pra você fazer também, então, bora, bora começar. Pessoal, ó, iremos usar quatro, ó, já tem quatro quadradinhos feitos, ali, né? Vamos fazer esses dois, ao total são seis quadradinhos, tá? A medida dele é cinco por cinco. Vamos fazer seis, tá? Vamos pegar aquele aqui, ó, quadradinho, dobrar o meio e vamos fazer uns cortes nele de mais ou menos meio centímetro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, vou repetir aqui o processo no outro. Lembrando a você que eu tenho uma hiper-mega novidade pra contar pra você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, que tá me conhecendo agora, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tem uma novidade pra você que eu conto já, já. Vou só terminar de cortar aqui. Ó, vai ficar assim. Vamos passar aqui uma pontinha. Eu vou só cortar mais um pouquinho aqui pra ela ficar fácil na hora de colar, tá? Eu vou cortar aqui. Pronto. Vai esculpando qualquer barulho aí, tá, pessoal? De moto. Tô gravando esse vídeo mais de meia-noite, mas mesmo assim o barulho... Ele insiste. Mas a nossa flor vai ficar linda. Você vai fazer, vai marcar lá no Instagram, Jana Arteira. Vai dar o joinha, ó. Passou uma colinha aqui e juntou as duas pontinhas, ó. Bem facinho, facinho, facinho. Espera secar. Vira o lado. E passa a colinha também nas pontinhas aqui, ó. Põe um por cima do outro. E passa a colinha na ponta. Virou o lado. Passou um pouquinho de cola na ponta. E junta aqui, ó. E isso, você vai fazer esse processo. Sempre prestando atenção no espaçamento. Não colar muito junto pra ela não ficar muito apertadinha. Tem que dar um espacinho, tá? Ela precisa estar bem... Com esse espaço pra ela ficar bem abertinha, bem bonitinha. Muito, muito, muito linda. Agora, vamos cortar aqui só um pedacinho pra ela ficar... Fácil pra gente juntar essas pontinhas, ó. Pronto. Agora, vamos... Segurar só um pouquinho pra esfriar e colar. Agora, vamos finalizar aqui. Fechar essa pontinha aqui. Aperta de um lado, segura. Passa a cola do outro lado. E aperta. Tenta juntar essas duas pontinhas aí pra ela ficar bem bonitinha, pontuda. Olha só. Como que é a pétala dessa flor estrela. Coisa mais linda. Vamos fazer aqui do outro lado. Mas agora eu vou contar a novidade pra você. Você já deu joinha? Já comentou? Você quer me ajudar? Quer ajudar o canal? Faz isso. Ajuda o canal. Ele vai crescer. Vai chegar a mais pessoas. Você vai me ajudar. E vai ajudar outras pessoas que querem aprender a fazer esses enfeites aí pra decorar a árvore de Natal. Assistindo o meu vídeo. Tá bom? Vamos fazer aqui o mesmo processo. Pessoal, vou fazer um vídeo mais detalhado conversando com vocês. Pra vocês que não me conhecem ver o meu rosto. Graças a Deus, consegui receber o meu primeiro salário do YouTube. Quero agradecer a você que é inscrito, que acredita no meu trabalho, que sempre tá dando joinha, sempre tá comentando, tá assistindo os vídeos até o final. Eu tô muito, 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 muito agradecida a Deus e segundo a vocês, por essa confiança de entrar na casa de vocês, no celular de vocês, tá? Vocês ficarem esse tempinho comigo, me ouvindo, fazendo os artesanatos que eu compartilho com vocês. Vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho, desde o início, como que foi o meu primeiro vídeo, até hoje, até eu conseguir monetizar, até preencher todos os requisitos que o YouTube exige. Vou gravar um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, vou contar tudo, tá? E aí, já peço a você que quer ver esse vídeo, que não é inscrito no canal, clica na palavrinha, clica no sininho e depois na palavrinha todas, que o YouTube vai mandar pra você, tá? Se você não clica nessa palavrinha todas, o YouTube manda apenas alguns vídeos. Então, eu preciso muito que você clique nessa palavrinha todas, que comente, que dê joinha, que o YouTube vai entender que você tá gostando dos meus vídeos e sempre vai mandar ele pra você. E esse vídeo deu contando como que foi minha monetização, meu recebimento, meu primeiro pagamento do YouTube, eu vou contar num vídeo especial aí de agradecimento a vocês. Tá bom? Olha só como ficou nessa florzinha. Tô muito, muito feliz por essa conquista e tem a participação de vocês que são inscritos no meu canal e que me assistem. Tô muito, muito feliz. Vou contar tudo pra você, vou fazer um vídeo bem bonitinho, bem legal aí pra compartilhar com vocês. Que banco que foi, quanto tempo que demorou pra receber, como que foi o processo de inscrição, depois que monetiza, que banco que foi, como foi minha pesquisa aí pra escolher o banco, pra fazer esse câmbio aí da moeda do dólar pro real. Vamos colar agora a outra partezinha pra gente finalizar a nossa florzinha. Então, é isso, pessoal, tá? Dá joinha, comenta, vou gravar esse vídeo de agradecimento a você, a sua família, aos compartilhamentos que você tá fazendo, ao seu joinha, seu comentário, sua inscrição, o vídeo especial. Vou gravar e você vai ver tudo como que foi o meu processo, até monetizar meu canal. E até receber também o meu primeiro pagamento do YouTube. Vou cortar aqui a pontinha. E a outra pontinha. Vamos passar aqui um pouquinho de cola. Vamos juntar essas duas partezinhas aqui. Se ela soltar, não tem problema, a gente junta de novo, tá? Porque a cola tá molinha. E precisa passar bastante. Mas se juntar, não tem problema, a gente cola novamente. Se soltar, a gente cola, tá? Vou pegar essa... Essa pérolazinha aqui. Vou passar um pedido de cola aqui no meio. E vou colar ela. Vou colar essa pérolazinha aqui, pra dar um charme todo especial aí na nossa florzinha de enfeite de Natal. Bem, bem, bem lindinha aí, pra decorar a sua árvore. Olha só, que lindeza, gente. Que lindeza, que lindeza essa flor estrela de EVA. Ó, soltou, vamos colar novamente. Gente, não tem problema, tá? A cola tá molinha. Vamos colar, juntar. E vai ficar linda. Coloca uma pitadinha de amor, que dá tudo certo. Vou soltar ela aqui um pouquinho, que eu tô achando ela meia torta. O kit dessas florzinhas, se você for vender aí, pros seus conhecidos, se elas pedirem seis florzinhas, dá pra vocês fazerem a 60 reais, tá? Com seis florzinhas. Pra decorar aí, ó. Já é uma renda extra aí, pra ajudar. Ajudar aí na sua... Na sua renda aí, pra pagar as contas, que não tá fácil. E olha só que lindeza que ficou a nossa florzinha. Agora é só pegar aquele... Aquela fitinha ouro e colar e tá pronta a nossa florzinha. 27.